Baby, a gente te faz um convite Inesperado, uma proposta e recusava Além de tudo, eu te trouxe um presente Mas se veste, bota um vestido Importado com aquele batom rosado Já faz um tempo que meu coração te quer, meu bem Se quiser te dou meus bens, sei que cê nem liga pra isso Então põe fogo nesse beck de racha irlandês Baby, rei nesse francês e Fica do meu lado toda de Louis Vuitton Quer fumar meu marrom, só buscar ser feliz Menina, moça da cor do pecado é muito bom Jogando esse bundão, chapada em cima de mim Hoje eu levo ela pra jantar, depois vou no shopping center Encho minha dama de presente Vejo ela desfilar, de balenciaga, de guti e de fente Toma um bracelete reluzente, vai ficar contente No meu quarto louquinha de entorpecente Que lingerie transparente Só parar pra pensar o melhor bombom Vamos acelerar meu jaguar e neblom De janel eu te levo para o polo sul Mergulhar no mar azul Linda joia no seu pescoço Diamante roxo Combina com a bolsa dourada da Louis Vuitton Baby, baby, corpo violão Nobel, mel, te trouxe um anel Prefere Itália, Califórnio, Malibu Essa boquinha de mel, de calvo e chanel Me acha cruel Prêmio Nobel, te trouxe um anel Prefere Itália, Califórnio, Malibu Essa boquinha de mel, de calvo e chanel Me acha cruel Só parar pra pensar o melhor bombom Vamos acelerar meu jaguar e neblom De chanel eu te levo para o polo sul Mergulhar no mar azul Linda joia no seu pescoço Diamante roxo Combina com a bolsa dourada da Louis Vuitton Baby, baby, corpo violão Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil